E atenção para uma informação urgente de última hora sobre a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pegou todos de surpresa, a informação que eu vou passar para vocês nesse vídeo é única. Ninguém tem essa informação ainda, eu quero explicar para vocês o que está acontecendo agora. Nós vamos falar sobre o salário mínimo na folha de pagamento. Você deve estar se perguntando agora, o salário mínimo vai ter mudanças agora, 1.302, 1.320. Muitas pessoas já têm o seu empréstimo consignado, encaminhado. Muitas pessoas já estavam contando com a data de recebimento dos valores a partir do dia 25. Por isso que eu vou precisar que você preste muita atenção nesse vídeo. Vai ser um vídeo muito direto, rápido, prático e objetivo para explicar para você o que está acontecendo nesse momento. Muitas pessoas já tinham a expectativa, a esperança sobre um salário maior. É o que não vai acontecer agora. Nós temos mudanças e mudanças não tão boas quanto eu gostaria de estar explicando nesse vídeo. Por isso que eu vou precisar da sua atenção plena. Eu vou explicar essa alteração do salário mínimo, inclusive que já está publicado no Diário Oficial. Eu vou mostrar para vocês a reportagem. Eu vou falar dessa nova data que nós temos agora. Vai ter mudanças na sua folha de pagamento. É o seu salário, as suas finanças que vão estar em jogo nesse vídeo. Portanto, se você está chegando agora, você que está chegando nesse vídeo aí, me acompanha até o final. Eu vou explicar exatamente quais são essas mudanças que vêm por aí agora. Como que vai ficar quem já tinha feito já o pedido, a solicitação do empréstimo consignado. Quando que vai passar a conseguir receber os valores. Serão novas operações de forma diferente agora. E se é de dinheiro que você estava precisando, se é de dinheiro que seguidamente você precisa, você está obrigado, obrigado a assistir esse vídeo para entender como que vai ser essas mudanças agora. Eu confesso para vocês que eu também fiquei surpreso com isso. Era uma coisa que eu não esperava. Praticamente pegou a equipe toda de surpresa aqui. Ninguém estava esperando essa alteração. Eu conversei agora, nesse instante, agora acabei de desligar o telefone com o diretor executivo também de operações do Dataprev, que é o órgão que gerencia a sua folha de pagamento. E é sobre exatamente isso que eu quero falar agora. Eu quero chamar a sua atenção, meu amigo aposentado, pensionista, inclusive vou pedir para você, além de chamar a sua atenção, eu queria que você apertasse o botão do like para chamar a atenção de mais pessoas, porque todo mundo vai ser impactado nesse vídeo. É uma informação em primeira mão, em primeira linha que eu tenho para passar para vocês. Aperta o botão do like, você que está no YouTube, você que está no Facebook, eu já vou adiantando para vocês, vocês já viram que eu estou muito sério hoje, costumeiramente aqui, sempre estou muito alegre, com informações boas para passar para vocês. Essa informação não é tão boa quanto eu gostaria. Claro que tudo isso tem um remédio, tem uma cura, que eu vou explicar como que a gente vai proceder daqui para frente agora com a folha de pagamento, com essa alteração nos pagamentos dos empréstimos consignados que vem aí pela frente. São operações que você terá que fazer para poder receber os valores. Vai ter muita gente que se não souber disso, também não vai conseguir receber os valores. Inclusive, você que está chegando agora aí, vai colocando no telão aí, qual a sua opinião, o que é que você acha que está chegando de negativo, de ruim por aí, nessa folha de pagamento. Vai colocando no comentário, no telão, eu quero ler alguns comentários aqui, na sequência eu vou explicar exatamente tudo o que está acontecendo agora, essas mudanças, eu vou agradecer as pessoas que estão apertando o botão do like nesse momento. É um vídeo muito urgente, um vídeo exclusivo, com informações recentes que acabaram de sair agora, alteração na folha de pagamento, alteração no empréstimo consignado nas datas, portanto, todos vocês que estão assistindo esse vídeo vão ser impactados aí. Olha só, quero mandar um abraço aqui para a Andréia Ferraz, que sempre traz aqui as informações no comentário, diz que sempre tem novidades. Muito obrigado, um abraço para ela também, inclusive os membros aqui do nosso canal, que sempre estão mandando mensagem aqui também, a Regina Pacheco, que está aqui comentando aqui no nosso canal. Coloca aí já no comentário sobre a sua cidade e a sua região, que vem acompanhando nesse vídeo, todos vão ser impactados agora com isso. Eu já disse que não é notícia boa, eu vou colocar já na sequência aí, bota a sua cidade e a sua região, todas as datas que nós tínhamos agora esquece, todos esqueçam as datas que nós tínhamos já planejado, porque isso vai mudar o jogo. Eu falei agora há pouco com a equipe também, que eu não esperava isso, ninguém estava esperando nesse momento, porque estava todo mundo esperançoso, com alterações no salário mínimo, então muita gente que já tinha encaminhado, eu quero saber ainda se você vai ser impactado com isso, que eu vou falar agora, gente. Coloca aqui no comentário, eu quero ver todas as pessoas que estão comentando aqui, se você já tem encaminhado um empréstimo consignado de aumento de salário. Coloca sim ou não, se você já tinha encaminhado um empréstimo de aumento de salário, todo mundo vai ter alterações drásticas aqui agora. É claro que você já viu que eu também não estou feliz, vai ter muito trabalho pela frente aí, pela equipe da João Financeira TV, pelos aposentados e pensionistas, que vão passar trabalho já no começo do ano, não bastava já no finalzinho do ano não ter um décimo terceiro, a expectativa era tão boa, salário sendo anunciado para todos os cantos de R$1.320, e o que é que aconteceu agora? Vêm notícias de uma hora para outra que deixam a gente uma fera de brabo. E é isso que eu estou aqui hoje para passar para você essa informação, e é uma informação que já foi colocada no Diário Oficial, muitas pessoas nem têm acesso a isso, é o que eu vou passar em primeira mão para vocês, vocês que estão comentando sim, que já tem empréstimo encaminhado solicitado, vocês vão ser impactados com isso, e é o que eu vou explicar já na sequência desse vídeo agora, eu queria pedir para você, vou começar agora a explicação sem delonga nenhuma, quero mandar um abraço para o pessoal de Viamão, aqui do Rio Grande do Sul, que está acompanhando, a Anne Neves, que está acompanhando sempre o nosso canal, inclusive ela é membro do nosso canal agora, todas prestem atenção, quero mandar um abraço para o nosso amigo César Moraes, ele disse que o João sempre passa informações muito importantes para nós, o Rafão inclusive mandou um abraço para o César Moraes, sempre manda coisas boas ali, o Rafão é quem controla a nossa equipe aqui, agora eu vou começar com a parte séria, como que muda as coisas, e bem como o José Altair falou assim, como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco, e infelizmente a informação não é boa, e agora que eu vou começar, vou mostrar os documentos que eu tenho aqui, vou mostrar as informações que ninguém tem ainda, sobre o que vem pela frente, quero falar primeiramente aqui, para quem recebe mais do que um salário mínimo, essa já é a primeira informação que eu tenho aqui, que primeiro que todos os grandes outros portais, informações registradas aqui, sobre o índice de aumento, para quem recebe mais do que um salário mínimo, praticamente eu acho que é a única coisa, entre aspas, boa, para quem está acompanhando esse vídeo aqui, sobre as mudanças que vem agora no empréstimo consignado, nos próximos dias, o índice para quem recebe mais do que um salário mínimo, está sendo divulgado em 5,93, e nem tão boa é assim as coisas, mas pelo menos você já tem o índice, porque para quem recebe um salário mínimo, seria 8,89, e é o que eu vou passar para vocês agora, inclusive uma notícia do Senado, que eu quero colocar na tela já para vocês aqui, que agora que a cobra vai começar a fumar gente, não dê bola para mim hoje, porque hoje eu estou uma fera de brabo, hoje eu estou um leão de brabo nessa live aqui, mas vou ter que falar, porque chega algumas horas que você não aguenta mais, a gente tem que falar a verdade, para você que é aposentado e pensionista, gente, vocês me desculpem nessa live de hoje, porque eu estou um leão de brabo, eu vou explicar o trabalho, que vocês vão passar, que eu vou trabalhar aqui extra ainda, vou ter que ajudar aqui, para corrigir algumas mudanças que a gente tem aqui, uma notícia que saiu no Senado Federal, que vai aparecer na tela para vocês já, inclusive a gente está tentando corrigir aqui o erro da matéria, ela está abrindo aí, quero confirmar com a equipe, se está dando para colocar na tela a matéria, que a gente colocou um print sobre a matéria do Senado Federal, a equipe vai confirmar para nós, se está aparecendo na tela, sobre o orçamento de 2023, o Senado Federal publicou aqui, falou para todos os aposentados e pensionistas do INSS, que o salário mínimo já estava com o orçamento aprovado, para R$ 1.320, então todo mundo estava comemorando isso aí, R$ 1.320, foram bancos, foram feitos cálculos, nas folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas do Brasil inteiro, sobre essa matéria aqui, R$ 1.320, então vários sites, vários jornais do Brasil inteiro, divulgaram a matéria, e provavelmente você que colocou sim, você que ainda não respondeu, coloca aqui, eu vou explicar o que é que vocês vão passar daqui para frente agora, gente, quero mandar um abraço também, inclusive para o Rogério Cavalcante, sempre traz comentários positivos, aqui o Rafão também mandou um abraço para você, o Rogério Cavalcante diz assim, João, isso aí João, vá sempre assim e passe as notícias direto ao ponto, olha só, o que vem agora daqui para frente, como não se concretizou os R$ 1.320, informação em primeiríssima mão para você que está aí, todo mundo que está nessa live, grudem na tela, ninguém passou isso no Brasil inteiro agora, então você que está aí, recebendo informação de primeira mão para vocês, aperta o botão do like, os R$ 1.320, não está na folha de pagamento para esse mês, como todo mundo estava esperando, e eu vou explicar o que acontece agora, a partir de agora, já que você está sabendo essa notícia em primeira mão, responde o que você acha dessa primeira surpresa que tem no vídeo de hoje, os R$ 1.320, que estavam previstos na folha de pagamento para esse mês, não vai ter, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, coloca o que você acha disso, e agora que eu vou explicar o que é que vem daí pela frente, e agora que as coisas vão começar a piorar, e o que eu queria dizer, o que eu gosto de dizer nos vídeos, é que as coisas vão começar a melhorar, só que as coisas vão começar a piorar, as coisas vão começar a piorar daqui para frente, os R$ 1.320, que todo mundo estava esperando, estava no site do Senado, estava aprovado no orçamento, não vai ter, e por que eu estou confirmando essa informação em primeira mão para vocês agora, isso aqui ninguém sabe, olha que honra é você ter essa informação, eu queria que essa informação fosse boa, e agora vem as outras que vão acompanhar tudo isso, porque é uma enxurrada, então, como é que fica o nosso salário, o que acontece agora então, se não vai ter os R$ 1.320, e de onde você está tirando essa informação? E só para completar, para você buscar, que eu não tiro as informações do ar, eu não recebo as informações de uma entidade lá do céu, as informações que eu busco aqui, são das fontes, e que fontes são essas? Quem processa a sua folha de pagamento, todas as folhas de pagamento no Brasil inteiro, é o Dataprev, que é o órgão responsável por controlar as folhas de pagamento, os meus contatos diretos aqui são quem? São deputados, são senadores, é o Dataprev, é a Previdência Social, são os órgãos diretos, e quando eu recebo as informações aqui, quando não são boas, eu tenho que vir aqui e falar para você, o que é que vem por aí então, daqui pela frente, você que colocou aqui, eu quero ler só um comentário, eu quero explicar o que vem daqui pela frente, só para você ter uma noção, a Jussara Gonçalves disse assim, coloca o seu comentário também, você que está assistindo, eu já imaginava isso, 5% não tem nem vergonha, não estão nem um pouquinho preocupados com nós, então estava todo mundo já com essa expectativa positiva, o Lula inclusive tinha dito que ia aumentar as pensões, que ia aumentar aí os benefícios por invalidez, então todo mundo ficou feliz, que o salário mínimo ia ser maior, só que ainda, o que para piorar tudo isso, muitas pessoas já tinham encaminhado o empréstimo consignado contando com o salário de R$1.320,00, e como é que vai funcionar daqui para frente, quais são as notícias que pioram tudo isso, qual é o processo que vai ter daqui para frente, e qual é a única notícia boa gente, e pelo menos para você que está assistindo esse vídeo, tem uma notícia que vai amenizar tudo isso, então não saia desse vídeo você que está assistindo agora, vai colocando a sua opinião, o que é que você está achando que está acontecendo, daqui para frente agora, qual vai ser o processo, eu já tenho encaminhado o meu consignado, o que eu vou ter que fazer daqui para frente agora, eu vou ter que encaminhar tudo de novo, e qual é a notícia boa que tem para amenizar tudo isso, porque eu já estou sofrendo, já está difícil a minha situação, como que está a tua situação aí hoje, coloca no comentário, você que não tem vergonha, está difícil a tua situação, escreve aqui no comentário, como é que está aí, quero mandar um abraço aqui para o Bill Lucena também, sempre manda aqui um abraço no João, inclusive hoje está aqui já fazendo uma homenagem ao João Kleber também, o Bill Lucena falou, inclusive a gente passa a informação aqui, e funciona assim, o Dataprev confirmou, que na folha de pagamento para esse mês, porque todo mundo já sabia que isso, inclusive tinha vários sites confirmados, que do dia 25 em diante, já ia ter disponibilizado na folha de pagamento, o aumento de salário para os aposentados, do valor de R$1.320, e não é isso que vai acontecer, então como que fica? O salário que já está no diário oficial, olha o que eu vou mostrar para vocês aqui gente, prestem atenção, o salário que já está no diário oficial, inclusive colocado aqui a informação na tela para vocês, está de R$1.302, R$1.302, é a informação sobre o salário mínimo, que vai ser colocado agora, inclusive a informação aparece no diário oficial para vocês já, para vocês conferirem essa informação, R$1.302, João, mas e agora, qual é o processo, todo mundo que já tinha encaminhado, o empréstimo consignado, e a folha de pagamento, e qual é a notícia boa que eu tenho para vocês, então prestem atenção. Agora vai ser uma correria, vai ser uma loucura, porque quando chegar essa informação nos outros portais, vai começar todo mundo a enlouquecer da cabeça, porque sabe que vai ter que assinar de novo os contratos, ou seja, as grandes financeiras, as grandes empresas de crédito consignado, inclusive a minha, aqui a nossa, que é a João Financeira, eu vou dizer que é a nossa, porque talvez você já tenha contrato conosco também, vai ser disponibilizado em breve, um novo link, para fazer uma reassinatura de todos os contratos, do empréstimo consignado, para que depois, você possa receber os valores que são novos, e é o que eu vou entrar agora, na parte mais importante aí, que são os novos valores, que vem do crédito consignado, porque mudou o salário, quero que você coloque, a sua opinião aí já, e quero mandar um abraço aqui já, para o Wilson Batista, que está colocando aqui, fonte segura, é exatamente isso, para vocês, vocês vão ver, que eu estou falando aqui já, em primeira mão, e nós temos essas mudanças de valores, quanto que vai ser as mudanças de valores, e qual é pelo menos, uma surpresa boa, que ainda tem nesse vídeo, que pelo menos eu quero amenizar, esse seu sofrimento, que vai alterar de novo, a flor de pagamento, e quando, nós temos duas alterações, então prestem mais atenção, ainda que eu vou deixar tudo muito claro, para você, quais são as informações desse vídeo, o salário, não fica em R$1.320, o salário vem para R$1.302, então todo mundo, que tem aí, o empréstimo consignado, já encaminhado, vai ter uma nova alteração, e vai liberar um valor menor, como baixou o salário, vai liberar, uma parcela de R$31,40, com R$1.149,00, com R$1.149,00, de empréstimo consignado, então quem já tinha encaminhado, em breve, vai receber uma mensagem, para fazer, uma nova atualização, do valor do empréstimo consignado, para mudar, os valores, então, essa é a informação, que todo mundo vai passar trabalho, vai passar, um valor de R$31,40, de parcela, para R$1.149,00, vai diminuir um pouco o valor, mas João, qual é a outra alteração que tem, qual é pelo menos, a surpresa boa desse vídeo, já que está todo mundo acompanhando, todo mundo apavorado, que não vai ser cumprido, o que é que tinha sido falado, o que aconteceu, que deu esse problema, esse orçamento aí, dos R$18,00 a mais do salário, custa para o governo, R$7 bilhões de reais, eles se passaram nos cálculos, minha gente, eles não imaginavam, que ia dar tanto dinheiro, chega a beirar o ridículo, mas essa é a verdade, eles se passaram nos cálculos, a folha de pagamento, para completar agora, para o dia 25, já não vem mais, aquele valor de R$1.320,00, vai vir R$1.302,00, só que a notícia boa, de tudo isso, é que o Lula, provavelmente agora, nos próximos dias, já deve vir a público, deve falar sobre esse assunto, ou deve colocar o seu ministro, para falar sobre esse assunto, e vai colocar aí, uma nova medida provisória, para o salário mínimo, ser atualizado para R$1.320,00, porque tem orçamento, e tem dinheiro para isso, nós temos outras duas possibilidades, então, o novo salário mínimo, dos R$1.320,00, ele pode encaixar, para a folha de fevereiro, ou para a folha de março, vocês prestaram atenção, nas informações, eu queria saber, a sua opinião sobre isso, o resumo desse vídeo, o salário para esse mês, R$1.320,00, vem para R$1.302,00, vai ter alteração, para quem já tinha encaminhado, o empréstimo consignado, vai ter que assinar, um novo link, uma nova atualização, porque vai diminuir os valores, o Lula deve vir a público agora, deve falar sobre esse assunto, o Dataprev, para colocar para esse mês, na folha de pagamento, não consegue mais, teria que fazer um trabalho gigantesco, então, o novo salário, para R$1.320,00, ele poderá, ele poderá, vir para fevereiro, ou março, eu queria que você registrasse, eu quero ler, alguns comentários aqui, porque a minha indignação, está muito grande, no vídeo de hoje, é muito trabalho, que o governo faz, a gente passar, já no começo de ano, é muita promessa, é aumento de benefício, que não acontece, é aumento de salário, que não chega, é o crédito consignado, que muda tudo, é trabalho, que nós estamos começando, já em 2023, mas eu tenho uma esperança boa, a fé, é acreditar naquilo, que tudo ainda, que não se pode ver, mas, muita gente, já está brabo aqui, gente, olha só, o Jorge Santos, aqui, já brabo também, o Malberg, aqui, dizendo, que eu sou bolsonarista, e não sou não, aqui, o meu partido, é o aposentado, o pensionista do Brasil, do jeito que está, não dá mais para aguentar, é muita promessa, que chega, e pouca coisa, que se realiza, nós temos que começar, a se manifestar, e se você ficou, tão indignado, quanto eu, com esse começo de ano, desse jeito, queria que você, compartilhasse esse vídeo aqui, porque mais pessoas, tem que chegar a essa informação, quero que Deus, abençoe muito você, a sua família, e entre na sua casa, e traga muitas bênçãos, muitas coisas boas, muita luz, pois é de fé, é de energia, e alegria, que nós precisamos, eu sei que é um começo, difícil de ano, eu sei que muitas dificuldades, ainda virão, mas eu vou estar do seu lado, para trazer novidades, trazer informações, e entregar para vocês, o meu melhor, o que eu tenho de melhor, aqui, e mais precioso, que é o meu tempo, eu não sei quanto tempo, eu tenho ainda, mas eu sei que o tempo, que eu tiver, eu quero estar perto de você, para trazer notícias boas, informações, aqui no nosso canal, muito obrigado, e eu vejo vocês, nos próximos vídeos. E aí E aí